Olha, primeiro uma coisa que me deixa muito feliz, Glauco, é que 80% das pessoas que estão participando das Olimpíadas são atletas que recebem o Bolsa Atleta que foi criado no meu governo. Muitas vezes um atleta não tem um tênis para treinar, não tem uma quadra para treinar, não tem uma pista para correr, não tem um ringue para treinar a luta. Então, cabe ao Estado tentar proporcionar que essas pessoas possam ter oportunidade, até que essas pessoas fiquem famosas e quando elas ficarem famosas vão ter patrocínio.